Paulo, um protesto justo, né? Até porque o combustível tá tirando o sono não só dos caminhoneiros, mas tá deixando nós, motoristas, que temos carros também, com o cabelo em pé, né? Acho que não agrada a ninguém o preço do combustível no Brasil. É uma manifestação justa, vai causar transtorno? Vai causar transtorno. Mas um dia isso ia acontecer. Há dois culpados nessa história toda. O governo, que cobra impostos demais sobre o combustível, porque desperdiça dinheiro, tem que pagar a sua própria máquina, a máquina pública, cara, pesada, e acaba enxergando no combustível uma fonte de renda. E também a Petrobras, que é controlada pelo governo. A Petrobras, que deteve o monopólio da exploração do mercado do combustível por muito tempo, ela não se preparou para produzir óleo diesel a ponto de conseguir atender a demanda nacional. Então, o Brasil precisa importar óleo diesel quando a Petrobras não dá conta, quando a sua produção não é suficiente. Isso tudo acaba ficando mais caro. Então, não temos concorrentes da Petrobras produzindo óleo no Brasil, porque o mercado foi fechado por muito tempo. E aí todo mundo tem que pagar pelo orgulho idiota de dizer que a Petrobras é nossa. Essa é a empresa que lesa o brasileiro há mais de 50 anos.